Vamos fazer uma leitura na Palavra de Deus? Estou certa de que Deus tem uma grande vitória esta noite. Glória a Jesus! Vou pedir que você abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo de número 8. Glória a Jesus! Aleluia! Como é bom servir ao Senhor! Aleluia! Glória a Jesus! Romanos capítulo 8. Versículo 22 e 23, depois nós leremos do 26 até o 35. Glória a Jesus! Romanos, quantos já acharam e podem dizer amém? Amém! Glória a Jesus! Aleluia! Diz assim a Palavra do nosso Deus. Aleluia! Capítulo 8, versículo 22 e 23. Porque sabemos que toda criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Passe para a outra página, versículo de número 26 em diante. A intercessão do Espírito. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu? Ou, ou antes, quem ressuscitou? O qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti. Somos entregue à morte o dia a todos. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Vamos todos repetir o versículo de número 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Glória a Deus. Curve a sua cabeça um instante. Pai, nós estamos na tua presença. Pedimos que, Senhor, neste momento, tu venha nos abençoar. Abençoe a tua igreja, abençoe a mim, Senhor. Que possamos estar ligados ao trono da graça. Mas que os nossos corações sejam como uma terra fértil a receber, Senhor, a semente da tua palavra. Que esta noite haja libertação. Que toda depressão venha a cair por terra. E que a vitória seja determinada em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. E que seja uma noite de cura, de libertação do corpo, da alma, do espírito. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Cumprimente mais uma vez o seu irmão e determina para ele. E diga, você esta noite receberá a vitória. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Podem sentar, meus queridos irmãos? Estávamos em casa, pensando e orando. E Deus nos deu uma palavra para esta noite. A nossa mensagem tem como título, Vencendo a Depressão. Aleluia. Diga, eu vencerei. Eu vencerei. Diga no seu irmão, você vencerá. Diga para o outro, nós venceremos. Com Jesus. A vitória é nossa. Já está garantida. O Espírito de Deus está aqui. E eu não tenho medo. Eu sou vencedora. Eu sinto Deus. Eu sinto o Espírito Santo. Eu sou serva de um Deus vivo. Eu tenho certeza De que o Senhor está comigo. O inimigo veio Por um caminho. Mas por sete caminhos. Ele se retirará. Porque a vitória é minha. A vitória é minha. A vitória é minha. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Glória seja dada a Jesus Cristo. Porque sabemos Que toda criação Gême Está juntamente com dores de parto Até agora. Nós estamos Percebendo Percebendo Vendo Sentindo E participando Da grande luta Em que está passando A humanidade É angústia É tristeza São dores Mas sabemos também Que todas as coisas Concorrem para o bem Daqueles que amam a Deus Muitas vezes Muitas vezes Muitas vezes nós não entendemos Na hora da nossa prova Nós não conseguimos Colocar numa balança E avaliar O peso da prova Que estamos passando Mas quando a Bíblia diz Todas Todas Diga comigo Todas 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 as coisas Concorrem Para o bem Daqueles Que amam a Deus Quando o Senhor diz Todas as coisas São todas as coisas Nós precisamos entender Que a palavra de Deus É a verdade Glória a Jesus E quando o apóstolo Aqui pergunta Que diremos A estas coisas São lutas São problemas São depressões De todos os lados A maior doença Do momento Chama-se Depressão As pessoas Estão angustiadas Estão passando Por lutas Diversas Tristezas Mil Mas Deus Tem a vitória Bendito seja O nome do Senhor Deus tem cura E tem consolo Para os deprimidos A depressão É um mal Que atinge A alma Atinge a alma E nós não compreendemos Às vezes Por que Ficamos deprimidos É comum As pessoas Ficarem deprimidas Quando sentem Prolongada Ansiedade Medo Quando perdem Algum membro Da sua família Alguém falece Quando há emoções Negativas A causa Da depressão Profunda Irmãos Ela traz Tristeza Solidão Doenças Psicomáticas E muitas E muitas Vezes Nervosas E pode Levar A pessoa A morte Nós Precisamos Encontrar A porta Da cura Para a depressão Glória a Jesus As pessoas Também ficam Deprimidas Quando elas Desenvolvem Um sentimento De inferioridade Ou de inutilidade Ou quando são Atingidas Por alguma Enfermidade Que a medicina Dá um paliativo E diz para a pessoa Não tem Cura Eu tenho Deparado com Pessoas Tão deprimidas Por enfermidades Que elas Querem antecipar Querendo Morrer Há pessoas Tão deprimidas Que não conseguem Dormir Tomam calmantes E mais calmantes E não dormem Assustadas Elas fecham A porta Do quarto Não tem Coragem De sair Nem para ir A um toalete Nem para beber Uma água A noite Estão deprimidas Estão tristes Estão angustiadas Neste momento As pessoas Sentem Que não tem Amigos Não tem Companheiros Ninguém me ama Ninguém gosta De mim Ninguém pensa Em mim Ninguém me socorre Ninguém me dá Uma palavra Ninguém intercede Por mim O que está acontecendo Comigo Eu acho que eu não tenho Valor neste mundo Estou ocupando um espaço Inutilmente Nesta vida O que está acontecendo Comigo Isto Causa Depressão Depressão Até as pessoas Que tem Otimismo Tem momentos De depressão A depressão Em si Não é pecado E nem é A pessoa Está endemoniada Não As vezes Tem pessoas Que vêem uma pessoa Deprimida E pensam Que está Endemoniada Não Não é Irmãos Eu tenho recebido Muitas pessoas Em gabinete Que estão Deprimidas E são Pessoas Fieis São pessoas Cristãs Eu tenho Aconselhado Pastores Esposas De pastores Deprimidos Não estão Oprimidas Estão Deprimidas Estão Passando Por angústias Estão Passando Por lutas Tremendas As vezes A sua Autoestima Está lá embaixo Não é alta É baixa É uma Baixa estima Por que? Porque está Faltando dinheiro Está faltando Comida Está faltando A roupa Está faltando O calçado Está faltando O amor Está faltando A compreensão Está faltando Uma série De coisas E aquela pessoa Vai ficando Dentro de si Deprimida Uma situação Estressante Pode derrotar Qualquer um Quando a pessoa Desenvolve Sentimento De desesperança E não consegue Ver uma saída Sente-se No fundo Do poço Pode sofrer Profunda Depressão Por que? Você já se sentiu No fundo Do poço? O que é que nós Podemos sentir No fundo Do poço? O poço Normalmente Ele é No formato De uma circunferência Quem cai Num poço E vai até o fundo O que é que ele Encontra No fundo Do poço? Água Lama Lama Pedra Lodo Quem sabe Alguma perereca Rã Sapo Gêmeo Não é verdade? No fundo Do poço Mas não é só isso Isso são as coisas De circunstâncias Materiais Mas a pessoa Encontra no fundo Do poço Solidão É uma coisa Que atinge a alma A pessoa A pessoa encontra No fundo Do poço Escuridão Ela não vê luz Porque lá No fundo Do poço O sol Não chega lá Para você Ver um pouco De claridade Você tem que Do fundo Do poço Olhar Para cima Para ver Um pouco De claridade Se você Tenta subir Pela Partes Laterais Do poço Você vai ver Que é escorregadinho Tem pedras E tem lama E muitas vezes Lodo E você Suja as mãos Suja os pés Escorrega Se arranha E então Você sente Depressão Você pode entender Diga bem É nesta hora No fundo Do poço É que você Pensa Como eu vou Sair daqui Estou só Não tem ninguém Comigo Como eu vou Sair desse fundo Do poço É aí que Jesus Diz para você Olha Para cima Para o autor E o consumador Da nossa Fé Glória a Jesus Quando você Levanta os olhos Para cima Você vê Que a volta Não tem saída Mas olhando Mas olhando para cima Tem uma saída Glória a Deus Glória a Deus Eu quero dizer Para você Que esta noite Deus tem uma saída Deus tem uma saída Para você Deus tem uma vitória Para você Aleluia A depressão Não te vencerá Mas você será Vitoriosa No nome de Jesus Você será Vitorioso No nome de Jesus Aleluia A Bíblia A Bíblia nos mostra Que muitos Servos de Deus No passado Tiveram momentos Depressivos Em sua vida Hoje vivemos Numa sociedade Enferma Irmãos Uma sociedade Vivendo De crise Em crise São momentos De crise Deprimida Doente No corpo No espírito Na alma De toda maneira Cientistas A cada dia Fazem nova Descoberta Isto nos alegra Todavia Cada dia As doenças Em comum Aparecem E não tem solução Aleluia A depressão Chega Nos assustam Nos desafiam E que nós Devíamos fazer Como encontrar Vamos dar um Exemplo aqui De alguém Na palavra De Deus Que ficou Tremendamente Deprimido Vou convidar Vocês A chegarem A vida De Elias Esta noite Em 1º Reis No capítulo 19 Aleluia Veja bem Elias É um dos profetas Que eu tenho Uma grande Admiração Na palavra De Deus Um homem De fé Um homem De poder Um homem No qual Não tinha medo Enfrentado As circunstâncias Mas ele Teve Um período De depressão Na sua vida Após Ele enfrentar Os 440 Profetas De Baal Ali no monte Carmelo Ser um homem Vitorioso Ter tomado As doze pedras E Consertado O altar De Deus Ter derramado Água À volta Do altar Solicitar Solicitar A Deus Pedir A Deus Clamar A Deus Que enviasse Fogo Provando Que ele Era o Verdadeiro Deus Deus Enviou Fogo Provando A sua Presença Depois Desta Grande Vitória Elias Revestido Da graça Da autoridade Do poder De Deus Ele Eliminou Todos Os profetas De Baal Agora Prestem Atenção Este é um culto Que está sendo realizado Para as mulheres A palavra De Deus Diz Que a mulher Sábia Edifica a casa Provérbios 14 Versículo 1 Mas a Insensata Destrói Com as suas Próprias Mãos Jezabel Era uma mulher Insensata Estava Num trono Com autoridade Porém Agindo Insensatamente E a prova Diz É que ela Destruiu A sua Própria Vida Destruiu A sua Casa E ainda Destruiu A vida Do rei Quando Jezabel Soube Que Elias Havia Matado Os profetas De Baal Ela Mandou Um recado Para ele Elias Presta atenção Que eu vou Te dizer Amanhã A estas Horas Você será Como um Deles Defunto Vou te matar Vou acabar Com a tua Vida Elias Que não Teve medo De enfrentar 450 Homens Profetas De Baal Fugiu De uma Mulher Fugiu E agora Nessa Fuga Diz a Palavra De Deus Que ele Foi para o Monte Oreb E lá Ele ficou Deixou Seu companheiro Em casa E foi Sozinho E quando Chegou Ele disse Senhor Eu não Sou melhor Do que os Meus Companheiros Veja bem Deitou-se Dormiu Debaixo Do zimbro E esse Que um anjo Tocou E disse Levanta Te come Aleluia Ele estava Tão Deprimido Que ele Pediu Aqui Foi ao Deserto Caminho De um Dia Veio Assentou-se Debaixo De um Zimbro E pediu Para si A morte E disse Basta Toma agora Senhor A minha Alma Pois não Sou melhor Do que os Meus Pais Aleluia O que Que estava Acontecendo Com Elias Ele Estava Deprimido Deprimido Elias Estava o que Deprimido Eu pergunto Para vocês Ele estava Oprimido Não Ele estava Deprimido Ele estava Triste Ele estava Sendo perseguido Ele estava Sendo ameaçado De morte Mas ele era Um servo De Deus Era Um profeta De fogo Sim Um vaso De senhor Sim senhor Mas estava Deprimido Olha como Deus Considera Quando a nossa Alma está Doente E ferida Ele mandou Um anjo Ao encontro De Elias Elias não queria Comer Elias não queria Beber Elias disse Que queria morrer Aí eu pergunto Para vocês Elias queria morrer? Ele disse Que queria morrer Elias não queria morrer Por que nós afirmamos Que ele não queria morrer? Porque se ele Quisesse morrer Ele não fugia De Jezabel Porque Jezabel Queria matá-lo Ele poderia dizer Jezabel Eu estou aqui Me mate Eu quero morrer Pode me matar Mas não Ele fugiu Ele não queria morrer Ele estava Como Deprimido Aleluia Quem é que já teve Experiência de depressão Aqui? Levante a mão Seja sincera Com você mesmo Se você já teve Momentos de angústia De depressão Na sua vida Olha Faz assim Faz assim com a mão Faz assim Porque parece Que é uma coisa nova Mas não é Não é A depressão Vem quando você Perde o emprego A depressão Vem quando você O seu casamento Fracassa A depressão Vem quando Seus filhos São derrotados A depressão Vem quando você Não consegue Concretizar Os seus intentos O seu alvo E agora Aqui nós temos Elias Estava deprimido E o anjo Perguntou O que fazes Aqui Elias Aqui é lugar De profeta Caverna É lugar De profeta De baixo De zimbro É lugar De profeta O que tu fazes Aqui E tem mais Deus mandou Através do anjo Comida Come O deprimido Perde a fome Enfraquece Chora Não tem sede Se desgasta Está enfermo E a palavra foi esta Come Bebe Porque é longa A tua caminhada Se alimente Você está deprimida Minha irmã Você está deprimida Meu irmão Que está ouvindo Também de longe Deus está falando Com você Levanta Come Se alimenta Fortifica O teu corpo Porque Deus Tem uma grande Vitória Para você Glória a Jesus Aleluia Deus curou Elias Quando estava depressivo Deus curou Moisés Quando estava depressivo Aí você pergunta Quando é Irmã Antonieta Que nós vimos Moisés depressivo Sabe quando? Quando lá no Egito Ele matou Ele matou aquele Egipto E fugiu Ele já tinha Recusado Ser chamado Filho da filha De Faraó E agora Ele não estava Sendo aceito Nem pelos Egipcios E nem pelo seu povo Vocês estão entendendo? Ele foge Para o deserto Mas lá no deserto Deus também Foi o encontro dele Como foi? Ele olhou Para o monte Eu estive naquele lugar E vi O local Onde Assar Sardia E não se consumia E que Moisés Disse Me virarei Para lá E verei Essa grande visão Então a voz De Deus Disse para ele Tira os sapatos Dos teus pés O lugar Que você está pisando É terra santa Moisés Estava deprimido Mas naquela hora Deus foi ao encontro dele Para renovar As suas forças E o fazer Vitorioso Afim de que ele pudesse Exercer uma grande obra Junto ao povo de Deus Deus curou Moisés Da depressão E o deu vitória Vamos citar mais um aqui Jó Vocês sabem perfeitamente A grande luta Que Jó passou Eu acho que Bíblicamente falando Entre o antigo E o novo testamento Não teve alguém Que tivesse sido Tão provado Quanto Jó Embora Paulo Tenha sofrido Quarenta Quarentenas Menos uma De chicotadas Preso E muitas vezes Em provas diversas E foi vencedor Aleluia Mas Jó Perdeu Tudo Só não perdeu O seu corpo E a sua alma Mas a sua carne Sumiu A sua pele Ficou ferida E ele tomava caco De telha E se raspava No meio das feridas Sofreu tremendamente Perdeu filhos Perdeu gato Perdeu ovelhas Perdeu a riqueza Perdeu amigos Perdeu tudo Mas não perdeu Deus Aleluia E Deus o curou Tirou da depressão E quando ele estava Depressivo Ele disse Por que que eu nasci? Por que que eu nasci? Para sofrer assim? Por que Deus não permitiu Que eu não visse o sol? E não me recolheu Ao seu tabernáculo Antes mesmo Que eu saísse do ventre? Por que que Deus Não fez isso comigo? Por que que eu estou assim? Por que que eu estou aqui sofrendo? Oh meu Deus Estava deprimido Estava deprimido Estava sofrendo Aleluia Glória a Deus Mas quando o Senhor Curou A Jó Transformou a sua sorte Ainda disse para ele Vai e ore Pelos seus amigos E disse aos amigos de Jó Eu Os curarei Os darei vitória Pela oração de Jó E quando ele orava Pelos seus amigos Deus o curou E transformou a sua sorte Eu não sei o que está se passando Com você esta noite Mas o Espírito Santo Sabe Quem sabe você está aqui Numa angústia tremenda Por causa de uma documentação Quem sabe Esse documento Para você é tão importante Que você não sabe mais O que fazer Confia no Senhor E Deus mudará Sua sorte Quem sabe esta noite Você precisa realmente Que Deus Aleluia Venha ao teu encontro Porque é uma enfermidade Que está tirando a sua paz Quem sabe Esta noite O seu marido Está sendo o motivo Da sua depressão Seu filho Sua filha A falta de emprego Quem sabe Você está angustiada As dívidas Estão te apertando As lágrimas descem Você não sabe o que fazer Hoje Hoje É dia do Senhor Mudar a tua sorte Glória a Jesus Jeremias Quando se viu Depressivo Porque foi lançado Num calabouço Ele disse Olha Quem me dera Que eu fosse Sepultado E que O meu caixão Fosse o ventre Da minha própria mãe O que ele estava dizendo Que ele deveria morrer Antes de nascer Não deveria nem sair do ventre Mas o nosso Deus É Deus de vitória Levante a mão e diga O nosso Deus É Deus de vitória Uma salva de palmas para Jesus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Deus curou Jeremias Deus também fez uma obra profunda Aleluia Com o rei Ezequias Ele recebeu a mensagem Através de Isaías Que disse pra ele Põe em ordem a tua casa Porque você não viverá Você morrerá O rei Ezequias Sentindo-se deprimido Sabendo que estava com uma doença Incurável E que não sairia daquele leito Diz a palavra de Deus Que ele virou o rosto para a parede Chorou Orou Clamou a Deus E ao fazê-lo Aleluia Glória a Deus O Senhor disse ao profeta Que estava já no meio do caminho Saiu do pátio E disse volta E ele voltou O que é Senhor? Vai lá Aquele homem Que eu disse para ele Por seu intermédio Que ele ia morrer Vai lá e diga para ele Que eu ouvi a oração dele E que mudei a sorte dele E que acrescento Mais 15 anos para ele Glória a Jesus E quando foi feito isto Irmãos Glória a Deus Aquele homem foi curado Jesus curou Porque ali Era o verbo A palavra Através Do profeta Glória a Deus Na quinta-feira Da semana passada Nós estávamos Na Assembleia de Deus Ali em Jacarepaguá E entre as muitas Curas Que o Senhor fez Naquele lugar Teve uma Que nos tocou Muito Na hora em que Oramos pelos enfermos Repreendemos Todo espírito De morte Toda seta De enfermidade Repreendemos Em nome De Jesus Derrame Repreendemos Ali as enfermidades Malignas Que estavam atingindo Aquelas pessoas Que estavam doentes Uma senhora Saiu do auditório Sangrando pelo seu nariz Está aqui a irmã Sabe onde está a irmã Sara Está ali naquele canto E aquela senhora Foi para o banheiro E ali Parecia uma torneira O seu nariz Sangrando Escorrendo Sem parar A irmã Sara Foi até aquele toalete Acompanhando aquela senhora E depois veio me buscar Dentro da igreja Porque ainda fiquei Orando outras pessoas Para que fosse Orar por ela Lá dentro Daquele banheiro E quando eu cheguei ali Que olhei para ela Eu perguntei Senhor o que é isto? O Senhor disse Eu a estou curando Porque esta noite Ela morreria Aleluia Aleluia Eu disse Obrigada Senhor Graças a Ti Eu perguntei Senhor o que se há De fazer agora Para que esse sangue Estanque Pare de ser derramado Dessa maneira O Senhor me disse Vai a outra pia Molhe as tuas mãos Na água fria E põe sobre a cabeça dela E assim eu fiz Irmão Molhei as duas mãos Coloquei de um lado E do outro E disse Nome de Jesus Eu te repreendo E borragia Sai dela E para Espírito de morte Você já está repreendido Com menos de um minuto Aquele nariz Parou onde escorreu o sangue E nós agradecemos Ao Senhor Porque aquela mulher Foi livre Daquela seta de morte Glória a Jesus Aleluia Bendito é o nome do Senhor Depressão Vem Também Pelas enfermidades Mas esta noite É noite de vitória Esta noite É noite de vitória Você só sai com depressão Se você quiser Porque Jesus está aqui Veja bem Eu vou dar Alguns motivos Pelos quais A depressão Vem sobre A vida de um cristão Ou até Uma pessoa não cristão Primeiro O que eu já disse aqui Vem através Das enfermidades Do corpo Doenças No coração Transtornos No humor Doenças Que causam A AIDS O câncer E outras Que são consideradas Incuradas Doenças Que a medicina julga Incapaz De serem Recuperadas Jesus pode A pessoa fica deprimida Melancólica E Quer apressar A sua morte Na verdade Essa pessoa Não quer morrer A pessoa quer ser curada Jesus cura Glória a Jesus A doença De Ezequias E a sua cura Foi a coisa mais gloriosa Que nós podemos ver Porque quando o Senhor Dispõe o orde A tua casa O Senhor quer Que a nossa casa Esteja preparada Em todo o tempo Para viver E para morrer É a ordem de Deus Põe em ordem A tua casa Quem sabe Alguém está aqui Deprimido Porque a casa Não está em ordem Deus está querendo Que você edifique A sua casa Deus está querendo Que você coloque A sua casa No plumo de Deus Quem sabe Você está fazendo Alguma coisa Que está desagradando Ao Senhor Mas esta noite Deus requer Que você coloque Em ordem A sua casa Esta noite O Senhor está dizendo Para você Eu vim Para te dar vida E vida em abundância Há depressões Que procedem Das nossas emoções Complexo de inferioridade Há outras pessoas Pessoas que são deprimidas A gente não vai citar A gente não vai citar A gente não vai citar nome De ninguém aqui Mas a pessoa estava Querendo morrer Ou matar Por causa De uma pessoa Íntima Que tinha Uma cara Que era uma coisa tremenda Mas o Senhor Mas o Senhor Deus É aquele que liberta É ele que repreende O mal Se você sente Que você está Sendo atacado Por algum sentimento Maligno Na sua área Sexual Nos seus sentimentos Malícias Estão vindo Sobre você Pensamentos malignos Você pode Repreender Em nome de Jesus E vencer Aleluia Glória a Deus Os vícios Irmãos Os vícios Têm escravizado Muita gente Têm amarrado Têm dominado E têm feito Muitas vítimas O alcoolismo As drogas O tabagismo Seifam Milhões de vidas Nós precisamos Vencer As depressões Que vêm Através Dos vícios Quarto As depressões Também procedem Dos problemas Nos lares A família Está doente Há uma desarmonia Infidelidade Conjugal Muitas vezes Deixa eu dar uma palavrinha Para as mulheres Aqui Nós queremos Uma vitória Completa Nos lares Nós queremos Que os maridos Até adivinem Nossos pensamentos Somos muito exigentes As mulheres São mais exigentes Mas Esquecemos Que o amor É recíproco Tem que dar Para receber Tem que aprender Aleluia Quem pode dizer Amém Nós não podemos Ficar Elogia um filho E critica O outro Eleva esse E diminui o outro Ou então Dá um presente Para esse E não dá Para o outro Essa diferença Nos lares Só traz lutas Meus irmãos E sabe de uma coisa Irmãos Olhe para a palavra De Deus Minhas queridas Vejam a vida Daquela mulher Chamada Abigail A palavra De Deus Diz que o seu marido Era um filho De Belial Todo Todo troço Ruim Gosta de coisa Boa As vezes Nós vemos Uma mulher Tão boa Tão formosa Uma moça Linda Maravilhosa Que criada No temor Do senhor E com um marido Péssimo Ruim E ela sofre Ali debaixo Do jugo Daquele homem Isso traz depressão Tem hora Que dá tristeza Dá angústia Tira o sono Tira a vontade De viver Tira o ânimo Mulheres que tem Capacidade De criar De fazer São criativas São mulheres Preparadas Mas não consegue Fazer nada Porque estão Deprimidas Debaixo De um jugo De um homem Segundo O marido De Abigail O Nabal Da vida Mas acontece Que Deus Permitiu Que fosse Registrado Essa história Para que nós Pudéssemos Entender Que uma mulher Sábia Encontra Saída Aos pés De Cristo Ela tem Paciência E ela permanece Porque sabe Que a sua vitória Vem do senhor Nós estamos Falando Sobre A vitória Na depressão Aleluia Deus Dando a vitória Deus Concedendo Que você Seja Vencedor Na depressão Num momento Como este Abigail Saiu Viu a sua Casa Ameaçada Ela sabia Que até O amanhecer Não teria Um varão Dentro da sua Casa Com vida E ela Imediatamente Chamou O seu O seu Trabalhador E disse Vem comigo Me ajuda Não fala Nada Anabal Ele está Bêbado Ele está Como gosta Bêbado E fazendo Tudo que não Agrada a Deus Ela tomou As providências Saiu Sozinha Com aquele Rapaz Enfrentou Irmãos Davi Com um Exército Com mais de Quatrocentos Homens De guerra De batalha Que estavam No deserto E com fome Homem Com fome É um perigo A gente tem Que pensar Isso também Mas ela Foi E quando Viu Davi Ela desceu Do jumento Ela dobrou O joelho Ela disse Perdoa Meu senhor A falha Foi minha Porque eu Não vi Os servos Do meu senhor Então aqui Vai de encontro A provérbio 31 Que diz A mulher Sábia A sua Lâmpada Não se apaga De noite Ela vigia Ela ora Ela está Atenta A tudo O que está Acontecendo Dentro de casa Porque pode Ter um crime Pode ter Um abuso Sexual Pode ter Uma malícia De um amigo De um vizinho De um parente Você tem que Vigiar Tuas filhas Você tem que Vigiar Teus filhos Para que não Caia no Homossexualismo Para que não Sejam Prejudicados A tua Lâmpada Não pode Apagar De noite Você tem Que se levantar Chegar A cabeceira Do seu filho Da sua filha E dizer Deus Seu Raboshuri Canta Raboshaya Guarda Minha Filha Guarda O meu Filho Tu não Me deste Filho Para o Inferno Tu não Me deste Filha Para curvoar O inferno Mas me Dá graça Para conduzi-los Ao céu Glória A Jesus Aleluia Bendito É o nome Do Senhor Você tem Que perceber Quando sua Filha está Deprimida Você tem que Perceber Quando seu Filho Está Deprimido Você tem que Perceber Quando seu Marido Está Deprimido Você precisa Ser sensível Para perceber Isto Para de exigir Muito E dá Um pouco Consola Um pouco Aleluia Dá uma palavra De fé Dá uma palavra De carinho Dá uma palavra De amor Irmão Minha irmã Quanto tempo Você terá Teu marido Com você Você sabe Quanto tempo Você terá Teu filho Com você Quanto tempo Você terá Tua filha Com você Hoje Pela manhã Eu estava orando Por uma senhora Que este ano De fevereiro Até agosto Já morreram Cinco pessoas Da sua família Pensa isso Nós não somos Eternos Aqui Seremos Eternos Lá Dá De ti Como as fontes Dão E não Reclamam Sacia A sede De alguém Dá uma palavra De amor E de carinho Você será Curado Da sua Depressão A medida Que você Transfere Amor E carinho Quem pode Dizer amém Glória a Deus Aleluia Querem saber De uma coisa O nosso Deus É o arquiteto Da família Ele é interessado Em dar vitória Na sua casa E no seu lar Mas Deus Conta com você Se você Fizer uma parceria Com o Espírito Santo Dá abraço Com o Espírito Santo E diga Espírito Santo Caminha comigo aqui Na sala Na cozinha No quarto No corredor No banheiro Na área Aqui Espírito Santo Comigo Faz uma parceria Com o Espírito Santo Dentro da tua casa E você vai ver a vitória Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Aleluia Pode bater uma salva De palma Para Jesus Glória a Jesus Aleluia O Espírito Santo Está em ação Ele se move Dentro de você Ele se move Na igreja E ele garante A vitória Jesus cura A nossa terra E nos ajuda Na hora da depressão Irmãos Se nós não Buscarmos A vitória Em Jesus A depressão Pode se Transformar Numa opressão Vocês entendem isso? Porque o inimigo Vem E através da mente E da angústia Do coração Ele começa A perturbar Aquela vida Daqui a pouco A pessoa Começa a ouvir vozes Começa a dar ouvido As vozes de demônio E um pouco mais Está oprimido E tem mais Uma vez Que ele consiga Oprimir Ele pode Tomar posse Aí passa a ter Uma possessão Que é muito pior E uma vez Que haja Uma possessão Ele não quer Sair daquele corpo Mas a vitória Nossa Alguém não falou A vitória Nossa Outra vez A vitória Nossa Outra vez A vitória Nossa Tome posse Diga A vitória É minha Pelo sangue De Jesus Aleluia Glorifique ao Senhor Glorifique ao Senhor Aleluia Eu vou dizer Uma coisa Para vocês A depressão Ela dá dor No peito Ela dá Tontura Ela tira O sono Ela traz Palpitação No coração A depressão Faz você Suar demais E fica Um suor Assim Que não é O seu cheiro Normal Você está Entendendo? A depressão Faz você Ficar tremendo A toa Traz medo Você fica Assustado Com qualquer coisa Tem medo De ir a supermercado Tem medo De ir ao banco Tem medo De fazer compra Tem medo De tudo A depressão Faz isso A depressão Traz Desmaio A depressão Irmãos Dá medo Até de entrar No ônibus Num trem Está no meio De coletividade E tem mais A depressão Traz um descontrole Nos seus intestinos Você fica Sem controle A urina Fica solta Porque o sistema Nervoso Fica abalado O que é necessário Fazer Nós temos A chave Aleluia Aleluia Jesus cura Nossa terra Cura Nossa vida E faz Obra profunda O Senhor Nos faz Vencedores Vencemos A depressão Pela fé Em Jesus Cristo Vencemos A depressão Confiando Nas promessas De Deus De que Ele está Conosco Vencemos A depressão Pelo poder Do louvor Vencemos A depressão Pelo poder Da oração Vencemos A depressão Pelo poder Do Espírito Santo Vivendo em nós Vencemos As depressões Pelo poder Do nome De Jesus Cristo Vencemos A depressão Quando nós Estamos falando Em mistério Com Deus Vencemos A depressão Quando estamos Ocupados A mente vazia Se torna Oficina Para Satanás Você tem que estar Ocupado As suas mãos A sua mente E glorificando A Deus Vencemos A depressão Aleluia Quando buscamos Ajuda Nos aconselhamento Espiritual Vencemos Quando recebemos A consolação Do Espírito Santo Hoje é dia De parar O gemido Hoje é dia Do Senhor Passar um bálsamo Hoje é dia Do Senhor Te curar Aleluia É dia De você Receber Uma bênção De Deus Eu queria Que você Ficasse De pé Todos Em nome De Jesus Aleluia Glória A Jesus Aleluia Deus quer Te curar Hoje Do fracasso Da solidão Como Deus Tratou Com Elias Quer tratar Com você Com carinho Com amor Quer te alimentar Quer te encher Da sua graça E do seu poder Glória a Jesus Aleluia Eu gostaria Que Chega aqui Um instante Segura isso aqui Para mim Olhem para cá Faz assim Com as suas mãos Junte E diga Senhor Eu preciso Olhem para cá Quero que vocês Olhem para cá Eu preciso A mão está simples Que tu Coloque Bálsamo Aqui Nas minhas mãos Para que eu seja curado Agora Olhe mais um pouquinho Faz assim Olha Eu preciso de bálsamo Eu preciso de bálsamo Nas minhas mãos Eu preciso Da cura interior Eu preciso Da cura No meu corpo Eu preciso Da cura Das minhas emoções Eu preciso De vitória Na minha vida Eu preciso Sair daqui Esta noite Com a minha Vitória Amém Diga bálsamo 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 Agora Olhe para cá Espere um pouquinho Diga assim Começa pela minha cabeça Assim Como tu Derramaste O teu óleo Sobre a cabeça A cabeça De Arão Eu vencerei Todas as provas Todas as lutas Porque tu escreveste Na tua palavra Que eu sou vencedor Que a vitória É minha Que eu não devo Temer Que todas as coisas Concorrem Para o bem Daqueles Que amam E eu amo A Deus E amo A tua palavra E eu vencerei Em nome de Jesus Amém Olhe para cá Senhor Uma vez Que a minha mente Recebe a unção E a mente de Cristo Volve-te Oh Deus Olhe para cá Para o meu coração Tira Senhor Toda tristeza Toda angústia Todo ressentimento Me ensina Me ensina a perdoar Me ensina a amar Me ensina a dar De mim mesmo Eu preciso Ser Um instrumento De bênção Nas tuas mãos Olhe para cá Usa-me Senhor As minhas mãos Movimento os pés Os meus pés Usa Senhor Agora olhe para cá Faça-se todo o meu corpo Como o templo do Espírito Seja ousado por ti Pai Em nome de Jesus Eu repreendo Toda depressão Na minha vida Hoje Agora Aqui Neste lugar Eu tomo posse Da minha vitória Em nome de Jesus Eu tomo posse Da minha vitória Em nome de Jesus E eu digo Para Satanás Sai 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 Em nome de Jesus Você não tem direito Na minha vida Aleluia Aleluia Eu sou de Jesus Amém Uma salva de palma Para Jesus Aleluia 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 Pode agradecer A tua vitória Esta noite Amanhã Será outro dia E você vai ver Que as coisas Vão mudar Com o seu marido Com o seu filho Com a sua filha No seu lar No seu trabalho As coisas vão mudar Aleluia Esta noite Você já decretou A tua vitória E a vitória É tua Glória A Deus Glória A Deus Aleluia Eu quero dar uma oportunidade Para aquelas pessoas Que vieram a este lugar E ainda não aceitaram Jesus como salvador Tem alguém Para aceitar Jesus Levante assim a sua mão Como sinal Tem Alguém Que chegou aqui E ainda não entregou A sua vida Para Jesus Mas esta noite Quer ser um vencedor Aonde está esta pessoa Por favor Eu gostaria de vê-lo Levante a sua mão Para Jesus A palavra de Deus Diz que você é vencedor A palavra de Deus Diz que nem altura Nem profundidade Nem qualquer outra criatura Poderá separar-nos Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus nosso Senhor Tem alguém Para aceitar Jesus Se tem Graças a Deus Deus abençoe Venha até aqui Nós queremos orar por você Glória a Deus Tem mais alguém Deus te abençoe Senhora Aleluia Glória a Deus Tem mais alguém Venha também Receber esta oração Em nome de Jesus Glória a Deus Está vindo aqui Sim Graças a Deus Deus te abençoe Que decisão importante Esta noite Para a sua vida Glória a Deus Seja uma vitoriosa Em nome de Jesus Chegue até aqui Deus te abençoe também Tem mais alguém Não fique tímida não Vem até aqui Nós vamos orar por você Jesus vai te dar vitória Glória a Jesus Glória a Jesus Venha Onde você estiver Deus quer que você venha Graças a Deus Aleluia Veja bem irmãos Nós vamos orar por estas Criaturas maravilhosas Que estão aqui São de Jesus Você vai vencer esta depressão Minha filha Você vai vencer isto Começa a glorificar a Deus Essas lágrimas Se transformarão em riso Porque o Senhor Está te assistindo esta noite Você também será uma vitoriosa Vixinha de brusa preta Aleluia Glória a Deus Jesus te dá vitória esta noite Deus dá vitória a você também Glória a Deus Tem mais alguém Vem até aqui Glória a Jesus Aleluia Estendo as mãos para cá Vamos abençoá-las Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Querido Deus Obrigada por estas vidas Que estão aqui Passa agora o bálsamo No coração e na mente Modifica Senhor Esta situação Porque hoje É assinada a vitória Para elas Toma esta vida Nas tuas mãos Senhor Alegra este coração Cobre-a com o teu sangue Sustenta em ti Jesus Dá uma vitória do céu Dá uma vitória a cada uma Para que em ti Senhor Ela seja vitoriosa E dá raízes de fé Transforma estas lágrimas Em alegria Em nome de Jesus Amém